Chapéu de palha A roupa velha quase toda arremendada O labrador vai pra roça todo dia Leva com ele nos ombros a enxada Prepara a terra pra fazer o seu plantio Com muito amor e dedicação E pede a Deus que o tempo lhe ajude Junto a semente planta esperança no chão Se a chuva cai molhando a terra O labrador agradece em oração Cresce a esperança, floresce a fé Que em nossa mesa não irá faltar o pão O sol é fértil, o roceiro acredita Que esse ano a colheita será farta A plantação está viçosa e bonita Se comer bem, esta será a melhor safra E cada gota de água que cai no chão É a recompensa desse pobre lutador O seu esforço de plantar não foi em vão Olha pro céu e agradece ao Criador Se a chuva cai molhando a terra O labrador agradece em oração O labrador agradece em oração Cresce a esperança, floresce a fé Em nossa mesa não irá faltar o pão Se a chuva cai molhando a terra O labrador agradece em oração Cresce a esperança, floresce a fé Em nossa mesa não irá faltar o pão Em nossa mesa não irá faltar o pão Em nossa mesa não irá faltar o pão Oh, 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 oh Obrigado.